A publicação na última sexta-feira instituiu em todo o país o Sistema Nacional de Identificação Automática de Veículos. Um sistema que deverá colaborar para a identificação dos automóveis por radiofrequência através de um dispositivo eletrônico instalado no veículo. De acordo com a resolução, os brasileiros terão entre 1º de janeiro do ano que vem e 30 de julho de 2014 para se enquadrarem. Já os novos veículos deverão sair de fábrica com o novo equipamento a partir de 2013. Ela vai ter que ser afixada em um determinado local do veículo e deverá conter o número serial único de identificação, o número da placa do veículo, a categoria do veículo, a espécie, o tipo do veículo e se o veículo é de frota estrangeira. Então esses dados vão estar contidos na placa eletrônica. Essa placa eletrônica vai evidentemente ser comercializada e vai ser gerenciada a sua colocação em cada veículo de acordo com o que preceitua na resolução. A medida pode ajudar com que alguns problemas não aconteçam, como no caso de Anderson, que há três anos teve o carro clonado e até hoje não conseguiu resolver a situação. E ele acredita que o novo dispositivo pode ajudar que outras pessoas não sofram como ele. Se for para melhorar, para ter uma identificação única, eu acho que vai melhorar muito. Porque aí foi uma clonagem de placa. O cara tirou foto de uma placa, roubou um carro, colocou a placa do meu carro, eu fui o sorteado, infelizmente eu fui o sorteado. E estou tendo isso até hoje, não consigo liberar meu carro por causa disso. A instalação do novo dispositivo pode trazer vantagens ao motorista também na questão do preço do seguro do veículo, que pode ter redução de até 15%. Mas esse proprietário de uma corretora de seguros alerta para um cuidado que se deve tomar na hora de assinar o contrato. É importante frisar que nem todos os rastreadores poderão ser aplicados descontos. Caberá às montadoras buscar os fornecedores que estejam com os equipamentos homologados. Esses equipamentos homologados devem estar dentro dos padrões da seguradora, para que elas possam então aplicar os descontos. Para o delegado, a mudança pode facilitar o trabalho de todos os órgãos de trânsito do Brasil. Mas ressalta que é preciso ter calma para analisar como será a implantação e o funcionamento do equipamento. Com essa placa eletrônica, evidentemente, o propósito aqui do Conselho Nacional de Trânsito é evitar realmente que haja uma regravação fraudulenta e a possibilidade de se esquentar um veículo através de uma fraude no chassi, no número de motor. Então, dentro desse propósito, a legislação é boa, né? Mas é necessário frisar que a gente tem que ver até que ponto isso vai ser aplicável.